Perdido nessa vida e sem sentido Quando tu fala que sua presença não me reprime É tipo falar que ainda tô inovando com o beat Lento, voz de sono, vibe ruim, filme de anime Liberdade de falar no anonimato Que eu me mato em cada linha dessa letra É tipo bang, jump e se joga Satisfação, quem tá aqui ainda na Primeira batalha da segunda fase E aí, pouca cidão, hein? H5 nessa, 30 segundos E quem quer batalha é o bom E tu o que? E aí, pouca cidão, hein? E aí, pouca cidão, hein? H-C não me confonta, respeita nóis de deuta Um bagulho nocyaco, nó ficou estreita H-C vai tragar o velório, só que seu corpo apodrece Eu vou incinerar seu corpo, a sua velório não acontece Então segura, é sua pantiline que vai no coco E com certeza, mano, seu fumo chapa, tá leuu Hc mano, disparo se toco, microfone na minha mão É força de um 762 tipo conto É coach, é coach de pistola Você é muito fraco e rima boa, você decora Enquanto o Hc segura o microfone e já te degola Respeita o meu parceiro porque eu sou velha escola Não sou zika, sou rua, sou favela Tome cuidado em presença a você que já pisou nela Trinta segundos caiam, e a SJ, e a EPC Silêncio pra batalha, faz favor Solta o beat DJ Lesley E eu quero me matar ele Meu velório não acontece, eu te espanco no instrumental Se minha morte é digna, não preciso de funeral Porque o Norte de Samurai é honrada Por isso que já o cabeça vai rolar no fundo da minha espada Você é indigno que é do bagulho, por isso que minha rima sobressai Meu verso é afiado, igual a espada do batal sai E eu vou te ressalhar Meu mano, cê não me atura, eu vou chegar pesado No estilo quentinho e mura Seu flow é bom, só que cê não mata a minha rima Seu flow é bom, o único foda é cê cantar por cima Caralho, cê tá ligado, que nem só feat Sozinho aposta, empobrece o beat Que é bom, cê tá ligado, eu te mato no fim Eu chego lindo de pulsão quando o Dr. Dre E aí, por causa inteira Barulho pra esse primeiro round Barulho para quem gostou da rima do HC Barulho para Lion Lion A0 terminou, volta só tem o beat de Jay Leslie E aí, vem que vem, hein? Chama-lhe um grito live É o trem mais bolado do vagão, mas a soldar o batalha Terminal, batalha É o trem mais bolado do vagão, mas a soldar o batalha Terminal, batalha Oh, 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 oh Oh, cê acha que cê é de anime? Eu vou causar sorfim com o cabelinho Eu não tô se achando super salhadinho Mas aê, meu mano, cê sabe, eu me sobressaio Hoje cê não aguenta a transformação do Lion Transformação do hip-hop igual Pantera Negra Sou rei de um upland e vim te arregaçar nas letras Cê tá ligado, mano, que cê não tenho dó É uma pena que meu freestyle seja melhor do seu som Aê, meu parça, cê sabe, eu manda rima Até me avô tentando Tem mais lírica Aê, eu chego te matando nesse beat Cê tá ligado, mano, rima boa é nosso fetiche Então cê tá ligado que eu como você nas ideias Então manda uma rima boa e não desperte o tempo da plateia Grita sem quantos H sem direito de resposta Solta o beat do DJ Leslie Paque esse cara! Cara! Iiii! 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 geiii! E você falando na disciplina Sabe por que? Você é mangão e é demente, mano Eu tenho rindo ao seu É naturalmente, tipo Eu não preciso ficar pensando que nem você A graça é que eu tava, você tá ligado Esse bicho já que eu vou ler Tio, antes de você Que licita a conferência Se acostuma a trabalhar pra porra Pra tu virar uma Alguém Você tá ligado, mano Fudido Com certeza agora você saiu mordido Meu gato dentro da plateia Esse é o elemento Tio, vou te dar uma bolacha Olha que nem passapento Poucas ideias Barulho pra esse segundo round Barulho pra quem gostou da rima do Lion Barulho pra HC É isso, terceiro round Ô família Ô família, na moral mesmo, na moral Eu vou pedir pra quem tá conversando Pra quem tá conversando Fazer silêncio Porque é um lugar fechado e faz é Que tá atrapalhando aqui, na moral mesmo Na moral, na moral Faz silêncio aí Na moral, irmão Tá no coroa HC Cara Você é coroa Lion Cara, começa E aí o Lion começa Bate o bando doze de cada Solta um pedido de lesbê Vem, vem Vem, vem O que tá assim? Eu vou fazer assim, ó Vai matar, vai morrer, vai morrer, vai matar Sem repente Vai matar, vai morrer, vai morrer, vai matar Entendendo? É poucas ideias rápido ou rápido Vai matar, vai morrer, vai morrer, vai matar Vai morrer, vai morrer, vai matar Por isso que cê vai perder, meu mano Seu verso é lamentável Sem trabalhar pra ter referência Eu só quero tomar vida instável Cê tá ligado, meu mano Cê não entende Que cê é escora Não preciso sem referência Eu só quero sua mente Fica pra história Fica pra história Só que você é fraco, fraco, chaco, mano Hoje você tá arregaçado Mano, enquanto você quer brincar pra história HC veio na batalha pra deixar seu legado Pó Hoje você vai pro chão HC dispara como se fosse um ganhão Pena que você é tanque de kank Pô, defeita minha banca Que de som vai rolar sangue Cê até tá falando que eu mostro é do rap Cê vai deixar seu legado Só que isso você não vai conseguir Porque cê tá quase todo o tempo lesado Você não entende Cê tá drogado com o rap que eu mando Cê tá ligado que eu chego rimando Se eu não aguenta ver me perante minha pessoa Por isso cê tá apanhando Só que você é muito fraco HC logo te apala HC não tá tremendo Porque quando eu rio Com certeza alcança 10 bala Tipo da escala Richer Você é fraco Fecha com rite É a mesma coisa de você querer Pegar a palavra e ser filha Ah, cê tá ligado meu mano Mais uma vez Seu verso é lamentável Se é terremoto Só que o larama Placa tectônica em caga Tio Cê tá ligado meu mano Parça Cê tá ligado que agora Meu verso vai abrir Tá falando de terremoto Tá muito longe de casa Covete Aqui é Brasil É, tio Só que você não entende Você é sequela Aqui é Brasil Mas o terremoto acontece Com os tiros quentos Dentro da minha favela Pê Quando você vai cair Tá ligado mano Porque vai com a sepultura Você vai ver a terra temer Quando não for Do HC Capotar a viatura Cê tá ligado meu mano Que eu te mato Na improvisada Não acontece Terremoto O que acontece Mesmo é tempestade Então só decorada Cê tá ligado mano Com o bagulho é louco Não é ligado Eu faço aqui meu verso subjacente Cê não consegue me ganhar Porque se não manda Nenhum flow Que foi inteligente Só que você é fraco Meu mano Cê tá ligado Eu tô a sensão Então pode chamar sua irmã Porque o rap É minha informação Com certeza meu parceiro Faço hip hop Essa queironia Posso até travar Mas ele falou até de tempestade Peraí que não escuta a ventania Pouca se ferra Parulho pra esse terceiro round E aí Parulho pra esse terceiro round Parulho pra quem gostou Da rima do Lion Parulho pra HC E aí Mão direita Lion Mão direita HC Mão direita Lion rapaziada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Mão direita HC 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 É isso HC passando pra próxima fase Banu na Tulare Отcaffando Aplausos 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 Aplausos